Dinheiro no bolso, sem miséria, e é nóis Vamos gritar o dia de hoje, porque o amanhã só pertence a Deus, a vida é louco Deixa eu falar pra você, tudo, tudo, tudo vai, tudo é fácil Vou te dar um papo, não me leve a mal Sou Juninho JR, tamo indo pro Cabral Vou te dar-lhe uma ideia, por favor, rimu na hora Nosso piloto de fuga, filma aqui que é o Bidola Vou te dar-lhe um papo reto, funk é pra quem tô dom No Youtube não tem pra ninguém, ferrou do vídeo, meu mano Ramon Vou te dar-lhe uma ideia, se liga parceiro que eu vou te dizer O Mau, o DJ Maguinho, ferrou da IPC Sou Juninho JR, eu chego e dou sacode Ao vivo no Cabral, confira o kit da Oakley Quem morreu de mais barulho, ninguém joga a mão Eu perdi que eu venho de mais barulho Eu perdi que eu venho de mais barulho Eu perdi que digestion, qua de gueule Qual o Axe? Eu perdi que o XP Eu perdi que ú ass Alison Eu perdi que ele não se vizinho Eu perdi que a gente vá Eu perdi que số em barulho É isso aí Senhor functions! Senhor functions! Senhor functions! Senhor�� vive! Senhor functions! E aí É o bicho! E aí que deu aqui para o povo terá certeza E aí que deu aqui para o povo terá certeza E aí que deu aqui para o povo terá certeza E aí que deu aqui para o povo terá certeza E aí que deu aqui para o povo terá certeza E aí que deu aqui para o povo terá certeza E aí que deu aqui para o povo terá certeza E aí que deu aqui para o povo terá certeza E aí que deu aqui para o povo terá certeza E aí que deu aqui para o povo terá certeza E aí que deu aqui para o povo terá certeza E aí que deu aqui para o povo terá certeza E aí que deu aqui para o povo terá certeza E aí que deu aqui para o povo terá certeza E aí que deu aqui para o povo terá certeza E aí que deu aqui para o povo terá certeza E aí que deu aqui para o povo terá certeza E aí que deu aqui para o povo terá certeza Eu ensino a porta, Eu adoro as minhas coisinhas Que eu quero te fazer Eu me mostro da minha Imagem a camada de Toda a lua para gostar Fizendo o que está gostando Enquanto eu estou atentada Vem tomar a mesa para mim Tem que falar o negócio assim Tu me encontra ele Quem está aqui? Quem está aqui? Aê! Tu quer dizer cheio aí? Você tá? Possibir? Quem está, quem está! Diganti assim Quem está aqui? Tu me encontra ele Emb Netherlands Tu quer dizer que Consibir? Be breakdown Que Shelby E aí, gostou? Espera, mais novidades estão por vir. Ficamos só pela curte, fico virtualmente. O filho é MSN, por mim pode ser. Eu vou comer turito, só pra me ver te ver. Tá com saudade de mim, com você até me porto. Entra lá no meu, eu continuo, meu alvo na minha foto. E fique imaginado. Tchau, tchau. 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 Tchau.